Fala, guisada, beleza? Começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, guisada. No vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai estar aí no sentido aparecido do norte, São Paulo, parecido aí. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixando aqui nos cards, em algum canto aqui da tela, vai estar aparecendo, né? Aqui, 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 não sei, vai estar aparecendo aí pra vocês. Eu vou estar indo de excursão, minha primeira vez indo de excursão aí, sempre eu fui de carro, né? E daí agora deu pra nós ir de excursão, minha primeira vez indo de excursão. Eu vou ir com a minha mãe, o meu pai, né? O seu Céu Minho, ele está viajando, mas daqui a pouco ele já está chegando aqui em casa. Hoje é sexta-feira, eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje, né? Hoje é sexta-feira, eu mostrei o vídeo de hoje. Só que eu fiz esse vídeo, foi lá pra quarta-feira, fiz esse vídeo. Então, ele foi quarta-feira lá pra São Paulo, pra Parnasso, né? E tá voltando hoje. Na verdade, ele já descarregou agora, tá? Já tá pra chegar aqui em casa, daqui a pouco já. Então, daí eu vou ir de excursão, eu e minha mãe. E vai ser isso aí, minha primeira vez na de excursão. E talvez em novembro, pessoal, eu vou pra lá de volta. Só que a gente vai com a Mercedinha. Se Deus quiser, dê tudo certo, a gente vai com a Mercedinha. Então, mas bora lá. Eu espero muito que você goste desse vídeo. Se você goste, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ative todas as notificações por não perder mais nenhum vídeo, né? E me siga no Instagram, o primeiro link da descrição do vídeo é yt.gustavohenrique e tá aparecendo aí na tela. E me segue no TikTok também, que é gustavohenriqueypt. Positivo? Então, é isso aí. Minha mala já tá aqui, ó. Pronto. Minha mala, né, gurizada, é uma mochila. Falam que tem mala. Eu uso mochila. Perque, né? Aqui, ó. Aqui já tá guardado o meu chinelo. Aqui. Aqui tem meu dosodorante. Deixa eu abrir aqui pra vocês, porque aqui nós não mente nada. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui já. Pausei sem querer ali, não é pra ter pausado, mas pausou. Ó, aqui tem sabonete. Aqui tem escova de dente e escova de cabelo. E aqui tem uma pomada pra arrumar o cabelo, né? Deixa eu guardar aqui certinho. Ó, aqui eu mostrei pra vocês que tem um chinelo mesmo. Aqui, ó. Chinelo. E aqui, deixa eu abrir. Só um pouquinho. Ó, pessoal. Aqui tem meu desodorante. Ó, opa, chegou. Ó. Ó lá. Ó. Ó, gorizada. Chegou, seu gorizinho. Falei pra vocês? Ó, gorizada. O gorizado. Chegou. Tá, tá, dá, dá, dá. Vamos esperar ele descer. Ó, gorizinho. Ó lá, vamos ver. Ó, vai vir lá por trás. Ó lá. Ó lá, gorizão. Ó lá, gorizão. Ó lá, gorizinho, gorizada. Tem roupas, né? Várias roupas, toalhas, essas coisas assim. Tem que tomar banho e roupa pra trocar nele. Porque não dá pra ficar só com uma roupa. E esse vai ser o meu look de hoje, gorizada. Aí, ó. Todo all black. Total. Tênis preto, calça preta, camiseta preta. Hoje eu tô no total all black. Eu queria falar pra vocês aí que eu fiquei algumas... Algumas semanas eu fico sem postar vídeo. Não é porque eu queira, né? É porque eu não consigo conteúdo. E eu também não gosto de gravar, tipo, qualquer vídeo pra vocês. Eu gosto de fazer um vídeo que vocês gostem. Que seja bom. Que eu me sinta bem fazendo esse vídeo. Porque se eu fazer qualquer tipo de vídeo... E não... Daí, às vezes, não fica bom. E daí eu sinto que eu vou cair na qualidade do canal. Né? Tipo, cair na qualidade dos vídeos. Então, eu prefiro sempre estar produzindo os melhores vídeos pra vocês. Se eu tenho semana que eu fico sem postar, não é culpa minha. Me desculpem, mas é isso, né? Então, lá na Aparecida, agora eu vou estar produzindo bastante conteúdo pra vocês. E eu vou estar fazendo um vídeo, se esse dá viagem, eu vou estar fazendo outro lá da Aparecida. Da Basílica, vou estar fazendo alguns lugares, mostrando pra vocês. E outro, da Feirinha, que eu sei que tem muita pessoa que gosta de vídeo da Feirinha, lá de Aparecida do Norte. Então, eu vou estar fazendo pra vocês e procurar fazer mais tipos de vídeos. Eu não vou estar ficando, dessa vez, no Hotel Pulsada Dona Ana, porque eu já falei que a gente vai de excursão. Então, é o hotel que eles escolhem lá na excursão, né? Então, mas é isso aí. Daqui a pouco eu volto com vocês, quando chegar o horário. Porque agora é, tipo, duas horas e duas e meia da tarde. E a gente vai sair daqui sete horas da noite. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Positivo, ato! Achei o ônibus agora. Uma hora de agulizada. Tá rodando aonde. Ih, meu, que massa! Chama! Então, olha o que fobe, você tá doido, mano. Agora, que agulizada, bora se jogar ali, bora se botar, né? Você tá doido. Agora, são seiscentos quilômetros até lá. Agora são sete, quase oito horas já, praticamente. Tô saindo daqui agora. Amanhã esse dia nós já tá lá em Aparecida. Bancão aqui, tudo confortável, setarão. E agora, hein? Positivo? É. Aparecida? Deus nos acompanhe. Nossa Senhora Panecer também. Positivo, amém? Bate aí. Não tem que ir quase nada aí, ó. Tudo se filmado no black total, obviamente. Aí você só consegue ver as outras pessoas, mas não se reba nada aqui. Aí, agulizada, tamo se botando agora, já. Tamo na BR aqui, tamo aqui na Milha, em Curitiba. Passando aqui a Milha. Guaralhinha Verde. Beleza? Boa hora do lanche aqui, ó. Eu já comi o meu. E daí pedi mais porque podia, né? Tive errado, posso pedir? Aqui já tô com mais um. E daí tem vários refrizinhos, né? Deu, garanja. Muito bom. E aqui também, pessoal, tem um suporte pra colocar refri, qualquer coisa que você trouxe, né? É um suporte de R$16,20. Desadaptado aqui. Tá certinho, ó. Então, agora, tamo se botando ali. Daqui a pouco a gente vai parar em registro. Né? E é isso aí. Deu um conselho pra vocês. Desadaptado, ainda nem preciso ver direito aí, mas tamo parado agora no trânsito aqui. Hoje é 11 da noite. A gente tá parado aqui, ó, o ônibus. Outro ônibus aqui do lado. Tamo parado. E aí, desadaptado, paramos aqui, ó, lá o ônibus. Tamo parado no grau agora, um pouquinho, tamo acho que em registro. Tamo indo novamente, desadaptado, acabamos de entrar aqui no ônibus. E agora vamos sair ali. Agora falta 400 e poucos quilômetros pra o aparecido. Beleza? Desadaptado. Nada mais, bom dia. Bom banheiro. Começou. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Já estamos chegando. Faltamos 150 quilômetros. Oi, Rosi. Estamos chegando depois de 3 mil anos. Demoramos bastante, pegamos muito trânsito. Pegamos um trânsito que demorou 4 horas lá, pessoal. Demorou muito. Olha só, agora a gente tá muito fazendo uma rotatória. O Silvio tá fazendo uma outra rota ali pra gente entrar na parecida, porque era só a gente ter entrado em uma rotatória antes. Só que ele tá fazendo outra rota lá. Chegamos no quarto, olha só. Que top, mano. Que qualificado, você tá doida. Aqui, olha, gurizada. Pra ligar a luz aqui, você tem que colocar isso aqui, assim. Pra ela poder ligar, senão ela não liga. Isso aqui é o máximo. Olha aqui. Aqui tem frigobar. Aqui tem TV. Aqui tem cobertor. Aqui é pra você ligar roupas. Aqui é um banheiro. Aqui é uma varandinha. Aqui, gurizada. Olha só. Aqui, né? A Vissona. Que máximo. Olha só. A feirinha lá. Lá pertinho daqui já da gente. Olha lá a passarela. Uhul. Que top. Olha só. Olha só. Aqui o banheiro. Eu já mostro pra vocês. Banheiro. Olha que top, patrão. Olha só aqui. Box de vidro total. Olha só aqui. Dos dois lados. O vaso. Olha só. Que top. Isso aí. Vamos descer lá embaixo. Pra buscar seu wi-fi. E descemos pela escada. Porque o elevador demorou demais. E daí a gente chega aqui, olha. E vê na porta do nosso quarto ali, olha. Wi-fi. Assim. Você tá doido? Eu morri subindo escada, descendo escada. Porque o elevador demorou muito. Então... E agora a gente quer tentar entrar no quarto? Olha. Não abre pra nós. Estamos indo agora. Estamos aí, olha. Já aqui na Basílica. Nossa, né? E agora a feirinha ali atrás, olha. E aqui. Basílica. A gente vai ver algumas coisas assim. Depois a gente vai ver na feirinha. Depois de um pouco eu vou gravar um vídeo pra vocês. Imagina nossa, hein? Depois desse daqui. Que top. Aí a Basílica ali. Não sei se é um mirante. Não sei direitinho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E me siga no Instagram. Primeiro link da descrição. Tá aparecendo aí na tela. Positivo. Me siga no TikTok. Tá aparecendo aí na tela. E no segundo link da descrição. Positivado. Então. Eu vou fazer outro vídeo agora. Mostrando mais algumas coisas aqui da Aparecida. Beleza? Tchau. Tchau.